Mano, vocês viram o tamanho dessa caminhonete? Deve dar mais uns 30 centímetros ou pra mais. É que ainda faltava mais uns dois palminhos ainda pra dar certo. Isso aqui acho que se chama Monster Lift, se eu não me engano. É uma parada que o pessoal aqui costuma muito fazer, que aumenta a suspensão do carro. E no Brasil isso é proibido. Ela era 4x4, ele cortou o diferencial. Não, tinha que ser maior pra ser mais legal. Mas é um trampo mó louco isso aqui. Ele tirou a caminhonete que era 4x4 pra só colocar a tração traseira. Eu não sei. Cara folgado, me zoando. Sabe que o pessoal aqui na Flórida tem porte de arma. Aí o cara já chega mostrando revólver pra mim. Aí ferrou. Ainda mais, o cara tem cara de ser aqueles caras bem brabão. O cara tá se deliciando com o Tick Lane. Cara, Matheus, esse é o vulgo que não gostava de Tick Lane. Quase. Ó, vai cair. Eu tô tentando administrar aqui, mas tá difícil. Matheus, você não se conhece. Esse que é o negócio. Ó, pega mais um. Ó, vou te ensinar aqui, ó. Tick Lane, como que faz, ó. Tá vendo aqui o bagulhinho de molho? Você faz assim, ó. Pay. E aí você volta, ó. Já tá ali. Pronto pra você puxar. One hand. Aqui no vídeo do Português a gente vicia as pessoas, entendeu? Sinamon. O Sinamonzinho agora cairia bem? O Português. É Sinamon? Sinabão? Como que chama? Sinabão. Se não é Sinabão, a gente inventou o nome. Não, Sinabão. Não, o nome da franquia é Sinabão. O nome do negócio é Sinamon. É. Entendeu? Então a gente tá certo nas duas ocasiões. É. A gente gosta do Sinabão. A gente gosta da franquia Sinabão, mas gosta de comer o Sinamon. É muita confusão. É tudo Sinabão. Pra ficar mais fácil. Esse daqui é o Hugo, que eu não gostava de Tick Lane. É. Vai ali, ó. Acaba viciando. Tá cara de quem não gosta. O franguinho é bom. O frango é o lanche. Ah, mas se você colocar o molho no lanche, que é o frango. Vamos pegar uma guarda, Matheus. Não, não. Eu pago. Não, eu quero. Eu pago. Eu também, eu não gosto. Você já comiu, Portugues? Você nem aguenta mais. Droga, eu só queria tomar um lanche. Eu lembro o tamanho do lanche que você comeu hoje, velho. O quê? Você comeu um buitelo hoje. Mano, muito rápido, velho. A gente gravou um... A gente acabou de gravar um vídeo pro Edu, onde a gente só comia. Eu comi só um pouquinho. Aham. O Edu comeu tudo. Comeu por mim e por todo mundo. Comi nada. Para de ser mentiroso. E pedir um pedaço, né? Comer tudo. Bom, é assim que a gente começa esse vídeo. A gente vai partir agora pra Best Buy. Parece que eles têm que comprar uma bateria pra drone, alguma coisa assim. Então a gente vai pra lá agora, pra fazer aquele rolezinho básico aqui em Orlando. Hoje tem pintar agradável aqui. Tá nublado, tá fresco, não tá aquele calor. Tá gostoso hoje, Orlando. Orlando tá diferente hoje. Gosto disso. Se existe uma loja que me estimula a gastar, é essa daqui. Olha, ó. É o i5. Já começou, já dizóio. Isso aí você tá brabo, viu? Eu tô ligado. Mano, essa daqui é a loja do consumo. Acho que é a loja que mais me estimula a gastar na face da terra. É muita tecnologia num lugar só. E o pior é que essa sessão aqui é a sessão sonho de qualquer um. Tá caro esse tecladinho? 200 dólares, velho. Ah, mas 200 dólares convertendo fica caro, né? Mas, né, se fosse falar do preço original, rapaz, preciso montar um setup. Com 500 dólares você monta um setup monstro. Ó, o brabo aqui, ó. 69 dólares. O pró? É o brabo esse aqui. Ó, pra quem não sabe, eu utilizo esse teclado aqui da Logitech. Mano, esse tecladinho é muito bom. E também o mouse deles é zica. Na verdade, esse daqui, ó. Esse mousezinho, o wireless dele tá zica demais. E o pior é que aqui na Best Buy tem pra todo tipo de gosto, né? SteelSeries, HyperX, Corsair, Logitech, Razer. Aí depende do seu gosto. Ou do produto que você procura, né? O problema dessa loja é que cada lugarzinho tem um... Ó, eu já passo aqui pro outro lado. Ô, louco, só isso? Ô, louco. Um M2zinho de 2TB, 150 dólares? Ah, não. Eu vou levar um bagulho desse. Sério mesmo? Ah, você é louco. Aí, ó. Já tô querendo levar alguma coisa. Placa de vídeo. Desprocessador. Paint de memória. E aqui tem as RTX. Essa 12GB? 30, 60? Quê? Pera aí, pera aí. Ô, Matheus, vem cá ver isso aqui. Vê se o preço tá certo. Jogando os open boxes. Vê se o preço tá certo aqui. Olha essa placa, 30, 60. De 12GB. Será? Se for esse preço, eu vou levar embora. Eu vou levar... Hã? 12GB. 12GB, é isso que eu tô falando. Vamos ver no celular. Aqui, ó. O 4070 Ti. Tá mil. É uma ROG. Ui, é uma ROG ainda. Pega o QR Code aí pra ver. Mano, 300 dólares a placa, velho. Não, eu vou levar embora. 40, 70 isso aqui? É 40, 70, só que deve ser. Tá mil. Tá barato? E ó qual que é. Ó qual que é. Ah, é a ROG. É a ROG Strix ainda. Não tá carregando. Não tá carregando. Mas, mano, tá muito barato. Não, se fosse isso aí, eu vou dar um upgrade na minha placa. Tá muito barato essa placa, velho. Mano, é MSI. É boa essa placa que eu tô ligado. Vocês acharam esse processador lá, né? Qual? Não, é o 5. Não, é o 9. Acho que era o 9. É o 9, nem tem aqui. Core aos cores aqui. Aí, ó. Sem querer, eu vendo... É ela mesmo. É ela mesmo? Ela não tem luzinha nem nada. Mano. Isso aqui eu nunca vi. E aí? Eu nunca vi isso aqui. Não, eu também não vi isso aí, não. 30, 60 roda qualquer coisa, velho. Eu vou levar embora. Tem que comprar sem dúvida. Melhor comprar outro dia. A gente pega o carro dele e vem. Mano, não sei. Mas não sei se dá pra deixar aqui, velho. Eu acho que alguém vai levar isso aqui. Não pode. Tá muito barato. Tá muito barato. Mano, ó o preço da... Eu nunca vi esse preço. Não, ó o preço da 16, 60. Tá, tipo, quase igual. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Ah, não. Ele chegou. Tem uma 30, 60... Tem uma 30, 60, 300 dólares. 12 gigas. 12 gigas a placa. Quer ver isso? É aqui, ó. Eu vi no site, ó. Mas se paga, vai sair a versão nova. Ah, mas acho que eu vou levar. O legal da Best Buy é o que acontece. Essa sessão aqui é a sessão do Open Box. Vou explicar rapidamente o que é um Open Box. Você comprou e devolveu pra loja porque você não gostou do produto. Você tem essa possibilidade de devolver o produto até não sei quantos dias. Ou devolver mesmo o produto caso ele apresente defeito. Mas se não apresentar defeito e você não gostar, você pode devolver. Então aqui tem alguns preços mais abaixo do valor. Que é produtos que já foram abertos. Ó, isso aqui é Open Box. Também tem mouse da Alienware. Tem muita coisa aqui que é Open Box. Rapaziada, voltamos lá da Best Buy. Acabamos passando no mercado e fizemos compra. Porque, mano, tem muita gente dentro dessa casa e as coisas acabam rápido. Eu acho que ainda tem coisa no carro ou não tem. Vou dar uma olhada na geladeira e ver se eles colocaram tudo. Não, tá aqui, ó. A tilápia tá tudo ali. Só quer dizer que pegaram as coisas lá no carro. Mas depois eu vou dar uma olhadinha ali porque a gente precisa dar uma checada. Mas eu comprei uma coisa muito legal lá no mercado. Que é uma coisa que faz muito tempo que eu não como. E aqui na gringa também é diferente lá do Brasil. A gente tem os nossos, né? E, obviamente, os americanos tem os deles. Igual cereal, igual um monte de coisa, mano. Eu acho isso muito engraçado. Que cada lugar do mundo tem a sua comida diferente. A sua parada diferente. E, tipo assim, alguns são a mesma empresa. É isso mesmo. Alguns são a mesma empresa. Eu tô falando isso aqui, ó. Doritos. Doritos tem o Brasil, óbvio. Mas aqui é diferente. Inclusive, tem dois sabores aqui que eu vi que são novos, né? Esses daqui, esses dois lançaram faz pouco tempo, né? Que é de mostarda e ketchup. Mostarda hot. E não sei se é ketchup, não. Não sei se é hot também, mas parece. Aí, tem os mais de boas, né? Os dois mais de boas aqui, que é o Ranch. Tem esse aqui de Spicy Sweet Chili, que é, tipo, de uma pimenta doce. É uma pimenta picante doce. Esse daqui é o Flamin' Hot Luna, tipo, é de limão. Só que, tipo, ele é uma roleta. Então, vai ter um que vai regaçar com tudo. Esse daqui é o original Soap Hot. E esse daqui é o Ranch que a gente tem ali, Soap Hot. Então, hoje, eu vou provar todos esses Doritos. É muito engraçado isso, tá ligado? Doritos tem no Brasil, mas, basicamente, eu, na minha cidade, nunca vi nenhum tipo desse daqui. Pode ser que o ketchup e a mostarda sejam novos e estejam lançado lá. Como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu não consegui ver, porque eu não fui no mercado ainda lá. Mas, aqui, foi a hora que eu bati o olho. Falei, nossa, esse daqui eu nunca provei. Eu quero provar. Então, hoje, a gente vai provar um por um. Vamos ver qual que vai ser mais gostoso. Chegou a hora de provar os Doritão Novo. Paz, três negocinhos desse. Não, doze, né? Doze. 150 gramas. Caloria pra caramba. Não, é 150 calorias, né? Gramas, não, né? Se fosse gramas, tem mais que o pacotinho. Mas, doze chipezinhos é 150 calorias. Então, vamos começar pelo novo sabor de ketchup. Como eu falei, esse aqui não tem no Brasil. Eu não vi, até hoje, um desse aqui lá. Tang ketchup. Não faço nem ideia o que é tang. Tang. Ô, Christopher, você sabe me dizer o que é isso aqui? Tang? O que significa? Não. Não é aquele negócio de suco? Como é suco? Ah, não é tang. Deixa eu ver aqui. Pera aí, vamos ver o que é tang. Definição de tang. É o quê? É um negócio tipo com limão. Tem um sabor de limão e... Limão com ketchup. É, seria isso? Ketchup, é? Parece cebano. Deixa eu ver. Não, tem cheiro de Doritos, mas tipo um Doritos, sabe? Um Doritos meio... E não é Doritos? Não. Eu tô falando o original. Quando a gente fala Doritos é o queijo nacho. Mas, sabe, parece que tipo... Não sei, esqueceram de colocar o sabor? Não, dá só a cafungada antes de você experimentar. Não tem cheiro de Doritos, não. É um cheiro mais forte. Pra mim tá mais fraco. Tá meio estranho. Cadê o Doritos normal? Não tem normal, só tem esse aí. Aí, ó. Doritinho normal, ó. Mesma coisa, formatinho de triângulo. Isso é bom. E você já comeu dois... É o seu segundo ou o primeiro? Foi meu. Não é porque você tá ruim com essa cara. Cara, isso aí não era pra você ver. Isso aí não era pra você ver, não. Alguém vai ficar bravo de você ter visto. Mas eu tô aqui. Você quer que eu não veja esse negócio maravilhoso? É apimentado, é ruim. Peraí, eu vou pegar a água. Ó, o primeiro... Sabe aquele ketchup meio vencido? Meio? Tá sendo modesto. Eu tô sendo modesto, cara. Não pode ficar falando mal da marca, assim. Agora vai começar a arregaçar com tudo. Hot. Esse água, né? Isso até abri de volta. Pra você ficar no esquema. Não. Sei lá, velho. Ó, esse daqui é a mesma coisa. Todos vão ser Doritos, mas aquele lá era vermelho e esse aqui é amarelo. Eu tenho que experimentar todos também? Não, se você quiser, só. Ficou a pimenta. Aquele ali já tava... Nossa. Nossa. Esse aqui não tem pimenta. É mostarda. Prova. Nossa senhora. Não sei de onde que eles tiraram isso aí não, velho. Próximo. Pra tirar o sabor disso. Nossa senhora. Não. Próximo não. Não, calma. Tem no normal? Não, é o ranch normal. Ah. Nenhum tem cheiro de Doritos mesmo. Queijo nacho. Todos ruins? Horrível. É ok. Comível. Entre os três, agora esse é o melhor. Não, melhor. Não, não pode comer muito não. É 150 calorias. Cada 12. Ah, tá. Pode comer 12, no máximo. Então a gente vai comer 6. Agora é. Depois do que ele comeu hoje. Bom, agora eu vou deixar até você escolher. Qual que é o menos pior pra você aqui? Tem 4 apimentados. Spicy Sweet. Esse aqui parece ser o menos apimentado. Eu acho que esse daqui, esse roxinho, eu já experimentei ele uma vez. E ele é gostoso. É, tá escrito Sweet. Por isso que eu fui nele. É tipo pimenta, aquela pimenta... Malaguita? Não, a pimenta doce. Já foi em rodízio japonês? Tava num agora. Então, já comeu aquela com geleia de pimenta? É essa geleia, acho que é esse tipo dessa geleia de pimenta. Mesma coisa, ó. Esse daqui parece mais, é mais laranja. Por que a gente não cheirou primeiro? Eu quero ver. Tem cheiro do quê? Mesma coisa que os outros. Por que que salgadinho tem cheiro de chulé? Não, mas o Doritos, ele tem um cheiro irreconhecível. Porque você cheira assim... Quer dizer, um cheiro reconhecível. Porque você cheira e você já sabe que é Doritos. Esses outros aí... Deixa eu ver. Hum, exatamente. Até agora, esse aqui foi o melhor. Aham. Escolha aí o próximo. Vai, um, dois ou três. Doritos. Esse daqui é o roleta. Provavelmente esse daqui é um que, tipo assim, você pega um e vai tal... A pimenta toda nesse daí. É o que eu tô supondo. Esse daqui é flame hot limão. Limão apimentado. Flamejante, eu acho. Mano. Olha a cor desse aqui. Você já notou? Nossa. Esse daqui é... Nossa, pimenta pura. Pimenta pura. Eu já preparei até essa cola aqui, ó. Parece que eu mordi a casca do limão. Mas será que então um deles vai ser o mais ferrado de todos? Não foi tão apimentado. Você pode ter o azar de pegar o mais apimentado agora. Aquele aí tá menos vermelho. Vai, você vai no menos vermelho aí, ó. Eu acho que ele vai estar o melhor. Ai, caramba. Mano, tem sabor de casca de limão. Desse lado tava menos vermelho. Tem mesmo, sabor de casca de limão. Casca de limão. Vamos no normal mesmo. Normal apimentado. Pra mim, de todos, eu acho que esse aqui ainda vai ser o mais... Esse aqui tem cheiro de Doritos com pimenta. Eu falei, esse aqui vai ser o menos pior, mas olha só esse Doritos. Ah, não. Eu não vou falar agora, não, porque ele é o Doritos normal, só que daí depois ele... A pimenta. Ah, eu não gosto de pimenta. Esse é o último? Esse é o último. Com pimenta também? Esse daqui é o Ranch com pimenta. Não, não. Pimentado demais? Não. Dá não. Mano, muito apimentado. Conclusão final. Pelo menos gostou de algum? Só o de pimenta... O de pimenta... Não, cadê o Ranch? É o Ranch, não tem outro. Esse aqui? Esse aqui. Os outros é muito ruim. Olha, eu falo pra você, Doritos tem que ser original mesmo, os outros não valem a pena. Não. De jeito nenhum. Rapaziada, de verdade, pra quem gosta de pimenta e gosta de fazer Challenger com os amigos, pode comprar os outros. Principalmente o Flamme Hot Nacho, né? Que é o normalzinho ali. Esse pegou. O Ranch também pegou, mas... Mano, não gostei. Nem um pouco. Prefiro o Doritos normal. Achei que você falava, não gostei. As meias. Nossa, é pra fazer Challenger mesmo com os Doritos, porque, mano, não vai. Não vai. Bom, rapaziada, eu não sei qual que é o menos pior, pra dizer pra vocês. O melhorzinho dos que eu provei é o de Ranch, que é tipo assim, eu falo comestível, e o de resto é tudo pra Challenger. Eu acho que o mais ruim de todos foi o de mostarda. O resto fica igual. Quer provar um chipzinho? De pimenta? Não, não. Essa hora eu não vou provar esse negócio. Pelo review da galera e a cara de vocês, de vocês que tá vermelho também, eu não vou provar esse negócio. Não, não vira não. O mais gostosinho é esse aqui, que é o último. Tem que ter comprado o normal pra dar aquela... Quebrada. Não, mas foi pegar os novos mesmo. Nos próximos, já sabe, pega o normal pra dar... Pra dar uma quebrada. Bom, é isso, rapaziada. Não vale a pena provar os chips daqui, assim, dos Doritos. Claro, o normal deve ser gostoso. Eu gosto do normal. Eu sou fã de Doritos. Eu, como sou fã, não gostei dos outros. Eu achei pesado. O de pimenta doce ali, é bom. Sim, dá pra comer. Mas os restos, não dá. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou nessa. Um forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.